Quer ver o varar aqui, o bloco? Aqui, ó. Vara o bloco, cara. Vara aí! Ai, só as bolas insanas aqui no beta, mano. Mas vara o bloco contra de novo. Vara aí, meu. Mais uma, mano. Vai, Zui. Faz a introdução do canal aí. Vai, chega aí. Olá, meus lindos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o quê? Fala aí, Deus. Vou jogar bloco 10. A gente vai tentar zerar bloco 10. É mesmo? Eu quero ver tu zerar o bloco 10 no beta. Beleza? Agora é sério. Olá, meus lindos. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje, a gente tá aqui no beta. Só que dessa vez, fazer o que a Zui pediu, né? A gente vai tentar zerar o bloco 10 aqui no beta. Pra quem não tá ligado, beta não é pela Steam, tá? Pelo emulador tá mais complicadinho, né? Os comandos, tal, tal, tal. Não é. Opa, abriu pá sem querer. Não é tão fácil assim quanto pela Steam. E também, a gente vai tentar fazer as bolas aqui na 038 com o meu Thor negão, mano. Pra mim, essa é a skin mais bonita do jogo. Então, eu vou jogar com ela. E nesse exato momento, estou em live, tá? Porque eu acho melhor gravar vídeo com os botecos da live do que com os botecos do jogo, entendeu? Porque os botecos da live jogam muito. Então, tropinha, pode entrar na sala aí que a gente vai fazer o vídeo agora. Então, se você curtiu a ideia, mano, explode botando o like aí. Se inscreve no canal que isso me ajuda demais. Beleza? Então, bora pro vídeo. Um beijo. Beleza, seus botecos. Toma aqui o microfone. Pra ver qual o mapa. Cara, private push não tem muitas bolas pra fazer nesse mapa. Até porque esse mapa é um dos mais fáceis do jogo. Então, só corre. Ó, só vai ficar correndo. Não tem muita bula. Só tem os pezinhos que tu pode tentar pegar. É isso, mano. Olha isso. Cara, o bom do beta é que ninguém tem emote. Ninguém tem emote. Cara, dá, mano. Dá pra tu jogar assim. De tão fácil que é, tá ligado? Mano, dá pra você jogar olhando pra trás, velho. Porque é muito fácil, velho. Ih, tomei bolada. Quer ver? Ih, não vou passar não, hein, tropa. Eu acho que eu não vou passar. Mentira, vou passar assim. Quer ver? Mano, olha isso. O mapa, ele é tão fácil. Tão fácil que ninguém erra. Olha isso. Ninguém erra, velho. Ninguém erra, mano. GG, cara. Aqui não tem praticamente nenhuma burla nesse mapa. Nenhuma burla, cara. Bora ver o próximo mapa. Deixa eu ver. Hum... Aqui tem bastante burla, mano. Aqui as burlas ainda no beta e no emulador complicadinho, mano. Bora ver se eu consigo, né, mano. Quer ver que eu vou tomar bloco? Será que eu vou tomar bloco? Ó, consegui. Beleza, consegui fazer essa burla aqui. 360. A da pedrinha. Não, não consegui dar pedrinha. GG. É difícil, mano, fazer no beta aqui com a menor skin do Thor preto, né. Moleque que é zicão bonitão, ó. Essa aqui dá pra fazer, ó. Tranquilo. De boa. O problema é a burla lá da frente. Aquela burla é muito difícil, velho. Eu vou tentar fazer. Ó. Dá um deschizão aqui, ó. Olha o zicco isso aqui, ó. 360, né, zicco? GG. Essa burla aqui, ó. Vou tentar fazer essa aqui. Essa aqui é muito difícil. Uh, consegui. Ah, é a GG, mano, ó. E cai de boca no tubo, ó. Uh, uh. Sai de boca no tubo. GG, ó. Bora. Nossa, essa aqui foi boa, mano. Gostei, gostei. Essa aqui foi brabão, mano. Balã de lá, balã de lá, balã de lá, balã de lá. Uh, uh. Só foi eu falar, mano. Que isso? Só tô falando. Minha boca é abençoada, cara. Minha boca é abençoada. GG. E agora eu vou tentar ganhar, mano. Não. Caramba, mano. O cara quase me deu bloco, velho. E vou desafiar a morte também, ó. Vou ficar só aqui, ó. Olha, fica bem aqui, mano. Quando ficar vermelhinho, é porque vai explodir, ó. Ó. Ó, viu, ó. Entendeu? Quando ficar vermelhinho, é porque ele vai explodir. Nossa, GG. Nossa, o cara limpou. Vocês viram isso, mano? Nunca tinha visto ainda isso aqui no lava... O cara limpou no lava-lende, mano. Nossa senhora. O cara limpou demais no lava-lende. Tadinho do cara. Imagina o cara, mano. Mal bad, velho. Beleza. Agora eu vou jogar sério. Eu vou jogar só por cima, só. Vou jogar só por cima aqui pra quem é ganhar. Mas o problema é que tá travando muito o emulador, velho. Tá travando demais. Não sei se eu vou conseguir ganhar essa partida. Mas eu vou tentar. Olha o teus lindo aqui, cara. Esse teus é muito lindo, hein, cara. É nóis, mano. GG. Ai. Oi. Não, 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 não. Cara, maluco. Essa galinha quer matar eu, mano. Essa galinha quer me matar, mano. Beleza. Já, já vai chegar na parte difícil, mano. Já, já vai chegar na parte difícil. E aqueles bocos vão lascados. Não vai nada, não vai ficar aqui em cima ainda. Beleza, pulei aqui. Tô concentrado, velho. Ó, chegou, chegou, chegou. É agora, é agora. Beleza. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Cara, tem muita gente viva, mano. Tropinha da... Mano, a tropinha aqui da live joga demais, velho. Joga... Ainda bem que eu fiquei no bloco aqui. Tropinha da live joga... Beleza. Só tem nós três agora. Só tem nós três. Vambora. Dá vida. Dá vida. Uh. Só no dash. Beleza. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, tá muito... Mano, os caras jogam muito, hein, mano. Nossa. Ai, ganhei, mano. Nossa. Jogaram muito, mano. Jogaram muito. Nossa, vai gastar sem essa partida. Mano, essas partidas é muito difíceis, mano. A minha cachorra tá no meu pé. Tambo, estambo. Tem umas burlinhas aqui. Não tem quase nada. Só bora. Opa, opa. Deixa eu arrumar aqui. Arrumei. Beleza, bora. Cara, eu vou torcer pra não tomar bloco aqui na frente. Vou torcer. Por favor, sem bloco. Por favor, sem bloco, sem bloco, sem bloco. Passei. GG. Olha o tabacudo do YouTube aqui. É o tabacudo da Deep Web, mano. Bora. Ó, tô em segundo. GG. Passamos. Beleza. Passamos aqui, ó. Só alta. Pular. Dash. 360. Pular. Dash. Pular. Dash. E chorar. Ih. É isso, mano. Passamos. Hum, violência, mano. Eu gosto, eu gosto da laser. Acho da hora. E tá ligado que no laser, haha, o pai é bom no laser. Bom, deixa a parte, mas ó, que isso, ó. Então bora aqui, deixa eu arrumar aqui o joguinho. Tudo certo pra dar errado. Bora. Mano. Ó, tem os caras. Ó, tem esse aqui que tá com a nova skin, ó. O Brendo. É Brendo ou Brendo? Mano, acho que é Brendo. É Brendo, nome da lenda, mano. O Brendo e eu tamo com a nova skin, mano. Essa skin aqui é muito bonita. Acho ela muito louca, mano. Olha o bandido todo preto aqui. GG, mano. Ó, por enquanto não morreu ninguém. Por enquanto não morreu ninguém. Mas eu vou dar a vida aqui, né? Porque você tá ligado que o Teus é bom. Olha o matador aqui de princesa. De princesinha. Mano, se eu não tomar nenhum bloco, eu ganho. Se eu não tomar nenhum bloco... Ganhar não, passar, né? Se o pai não tomar nenhum bloco, eu passo. Vai fazer o final e vai vir o quê? Vai vir lava-land com o fio. Ou block dash. Lava-land ou block dash. Eu tô com muito... Como é que fala? Eu tô com aquele pressentimento que vai vir lava-land ou block dash. Ou block, que isso. Beleza. Beleza, beleza. Já foi 4 de F. Beleza. Ó os blocos. Cuidado com os blocos, meu. Trava não, emulador. Não trava emulador, não, por favor. Beleza, mais dois morre. Vai morrer agora. Falei, mano. Mano, o pai é que tem a boca de Deus. Mentira. Quem dera que tivesse... Será que vem um lava-land? Já passou. Uh! Bora zerar o block dash, mano. Bora zerar o block dash. Chegou aqui no beta. Então bora, mano. Zerar no beta. Ó. Temos os teus lindões aqui, ó. Bora. Sim. Mano, tô com a minha skin aqui do Thor preta, mano. Essa skin aqui é muito linda. Olha. Você bota a cor preta, fica muito louco. Muito, muito, muito louco também, cara. Então bora. Mano, vou tentar fazer as bolas aqui no block dash, mano. Agora vou conseguir zerar, mano. Já tentei algumas vezes. Mas o meu time tá tremendo. O time não treme não, gente. Vai dar tudo certo. Dá aquela crescida aqui, ó. Quebra aqui, ó. O pescoço. Botar os fonezinhos aqui certinho. Ih, agora vai dar certo. Bora. Escadinha aqui, ó. E nós vamos ao bloco ao contrário. Ó, tu quer ver? Não deu certo, não. Bora zerar, mano. Bora zerar, bora zerar, bora zerar. Não, não. Relaxa. Tá tudo planejado. Isso aqui tava tudo no esquema, tá? Tava tudo no esquema. Então bora aqui, ó. Ó o burro, ó o burro, ó. Ah, não consegui fazer. Mas dá pra zerar. Dá pra zerar, relaxa. Dá pra zerar. Dá pra zerar, mano. Cuidado. Ó, tô concentrado aqui, mano. Ô, mas ficou muito louco. Esse esquema, ó. Que bloco que o cara me deu sem querer, né? Que bloco. Vou fazer as bulas aqui no beta, hein, mano. Vou tentar fazer as bulas no beta. Vou tentar fazer as bulinhas no beta. Ó, fazer aqui o básico. Aqui, ó. Fazer primeiro a bula do espinho. Vral! Nossa, consegui. Vou tentar fazer de novo a bula do espinho. Quebra só em cima, ó. Beleza. Dá um dashzão aqui. Vral o bloco ao contrário. Depois vou tentar também, ó. Não, agora. Uh, tremei. Quase. Esse jogo tá dando umas cagadas, véi. Ó. Tentar varar o bloco ao contrário. Será que vai, mano? Hum, pulei erradão. Nossa senhora. Eu vou tentar varar o bloco ao contrário. Uh. Beleza. Bora. Tudo certo, time aqui, ó. Pulei aqui em cima. Hum, agora eu vara, ó. Quer ver o varar aqui? O bloco ao contrário. Ó, o varei. Ai, só as bulinhas insanas aqui no beta, mano. Nossa senhora. Essas bulancias aqui no beta é muito louca, mano. Nossa, bora zerar, mano. Bora zerar. Pra ficar bonitão, mano. Nossa. Bora. Sim. Não, 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 não. Quase. Ó, ó, o Jockey também. Jockeyzão bulante, hein, Jockey. Que isso, hein. GG, hein, Jockey. GG, mano. O menino é bom também, mano. O bichinho é brabo. Que isso, ó. O Jockeyzão ali no... De lá, de lá, de lá, de lá. Eita. O menino é bom, hein, mano. O menino é bom. Não é pouco, mano. Então, então, levanta, moleque. Levanta isso. Mano. Não! O Jockey voou demais. Nossa, mano. Tá zerando no emulador? Sim, sim. Não, estou pelo emulation no beta aqui, ó. Bora. Fazendo um vídeozão pro meu canal. Vai, vai dar bom, mano. Vai dar bom. Confio, vai dar bom. Vou pegar mais de 300k de mil. Será, velho? Deus te ouça. Vai dar bom, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Bora zerar. Será que dá certo? De nós zerar? Bora, 6 beta. É nóis, é nóis, mano. Bora aqui, bora. Sim. Bora. Sim. Aqui, ó. Fiz a bola. Fiz, não. Tentei. Mano, vai dar tempo de zerar aqui. Mano, e vai dar tempo de jogar o torneio. Que tem o torneio já, já, mano. Que já começou. Não, mas vai dar um vídeozão bom pro meu canal. Então, ó. Vou zerar aqui. Vou zerar, velho. Bora. Ó, 3xzão. Já tem muito tempo de zerar aí? Faz. Mais uns 2 minutinhos aqui ou zero, eu acho. Mais uns 2. Dá tempo, pô. Dá tempo. Mais um minuto se pá ou zero. Eu acho. Mais uns 2, né? Mais uns 2. Mais uns 2, era. Sui. Nossa senhora. Vai dar noteplay. Bora aí, não. Vai dar não, pai. Confia. 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 Bora. Bora, bora, bora. Ó, vou jogar por cima. Vou jogar por cima. Não. Errei o pulo, errei o pulo. Não, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Vai dar não? Eu puxei. Falta 2 minutos. Puxei, falta 2 minutos. Eu falei que dá. Eu falei que dá. Dá pra zerar o block dash. Dá pra jogar um torneio. Eu falei, mano. Eu falei. Ó, nós varam o bloco de novo ao contrário, ó. Uh, não deu. Uh. Ih, GG, mano. Bora. Bora, Six. Uh. Quase, mano. Eu tô assim por um 3. Pau tá tremendo, mano. Boa, boa. É isso. É isso. Vai ser laser ou block dash a primeira? Não faço ideia. Eu sei que o pai vai zerar. O block dash. Vai. É eu e o Six. Bora, Six. Confio. Confio, Six. Ó, nós varam o bloco contrário de novo. Varei, meu. No. No. Mais uma, mano. Os meninos é muito bom na bula, mano. Tropa, mais uns 30 segundos aqui. Nós zera, hein, mano. Mais uns 30 segundos aqui. Nós zera. Confio, mano. Ó. Tem que fazer mais uma, né. Tremendo. Uh. E ele entrou? Beleza. Os caras vão segurar enquanto eu zero o block dash aqui. Vai dar um videozão bom pro canal, mano. Só a bula insana no beta. Ó. Só as bula insana no beta. Bora, Six. Bora, bora, bora. Bora, bora. Não, não. Ó. Eu acho que mais um minuto. Nós zera. Será, mano? Não. Zeramos. Gigi, mano. Bagaçamos. Nossa senhora. Zeramos o primeiro beta. Não. Zeramos o primeiro block dash no beta, mano. E só com bulas aqui. Com a nova skin ainda. Nossa. Bagaçamos demais, mano. Mano. Esse block dash foi insano. Primeiro block dash zerado no beta. Zero 38 aqui. Com a nova skin. Com várias bulas no beta. Nossa. E é um pouquinho difícil, né. Porque eu tô pelo emulation, né, mano. Tô pelo emulation, mano. Ô. Caralho. Jogou muito, hein, Six. Parabéns aí, mano. Tu amassou, mano. Amassou demais. Amassante. Bora aqui. Beleza. Vamos aqui dar um dashzão. Mais um dashzão aqui, ó. Ih, cadê o Six? Tremeu, Six? Treme não, mano. É isso, mano. Tamo junto. Amassamos. Betazão aqui. Pai, mano. Pai é pro player, mano. Pai é pro player, velho. Nossa senhora, mano. Ô, mano. Na moral, jogo demais, né, mano. Tropinha. Esse foi o vídeo, tá. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal que isso me ajuda demais, beleza? Lembrando que eu faço live aqui todos os dias sem falta, tá? E se você quiser virar membro do canal, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, tá, gente? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui!